de navios de cruzeiro com turistas também e tem o reconhecimento internacional pelos projetos de educação e programas ambientais. Para falar um pouco mais sobre tudo isso, estamos recebendo também aqui no nosso palco da Arena Mundo RIC Cicredi o diretor empresarial da administração da Portos do Paraná, André Pioli. Seja muito bem-vindo aqui à nossa edição especial do RIC Notícias Opinião. Uma boa tarde Manu, boa tarde Mark. É uma grande satisfação para mim estar aqui na Arena da RIC, da Jovem Pan. É uma grande alegria poder falar dos portos do Paraná. Pioli, vamos começar esse bate-papo falando do porto. Tem recorde atrás do recorde sendo batido. O ano passado terminou com vários prêmios. Como é que está a expectativa para esse ano? É buscar por mais movimentação de cargas ainda? Esse ano é o grande desafio, porque ano após ano a gente veio batendo recordes. Mas esse ano de 2023, o ano que passou, foi um ano que fez uma movimentação extraordinária. A agricultura foi bem, a indústria foi bem. E os portos do Paraná estavam preparados para poder embarcar e desembarcar as mercadorias com eficiência, com qualidade, com rapidez. Fato que fez com que a gente movimentasse quase 6 milhões de toneladas a mais que o ano passado. Desde 2018, que a gente assumiu em 2019, em 2018 foi movimentado 51 milhões de toneladas. A gente bateu o recorde de 65 milhões de toneladas agora, esse ano de 2023. Então, a produção para esse ano de 2024 é a grande expectativa, é o nosso grande desafio, que a gente consiga repetir o que a gente fez esse ano também. Pioli, nessa semana mesmo, aqui no RIC Notícias Opinião, a gente trouxe a informação de que veio o maior navio cargueiro da história aqui para o porto de Paranaguá. Claro que chama a atenção, a gente viu as imagens, é imenso, mas eu queria entender qual que é a importância disso, dessa grandiosidade de um cargueiro desse porte estar chegando aqui ao litoral do nosso estado, para a economia, para o Paraná como um todo. Com certeza, é muito gostoso de explicar isso. Nós enfrentamos um grande desafio, alguns anos atrás, para fazer a explosão da Pedra da Palangana. Foi falada, foi discutida, os ambientalistas não queriam, e a gente com a preocupação de fazer o porto poder expandir. O porto expandindo, a indústria expande, a agricultura também. O fato é o seguinte, a gente conseguiu fazer, depois de uma luta imensa, a retirada da Pedra da Palangana. Retiramos o processo da dragagem também contínua, fez com que a nossa profundidade fique um pouco maior, o nosso calado fique um pouco maior, e os navios maiores possam chegar aos portos do Paraná. Isso representa um avanço na quantidade de carga, mercadoria dentro do navio. E isso, consequentemente, dentro dos armazéns, no giro da cidade, no giro do estado. Se não acontecesse isso, se não tivesse a dragagem, se não tivesse a retirada da Pedra da Palangana, nós iríamos ficar limitados em 12 metros e meio de calado, que é o quanto o navio pode chegar aos portos do Paraná. Com isso, a gente passa para, um pouco mais, a gente passa para 13 metros e meio na maré baixa, e chega a um potencial de quase 16 na maré alta. Então, os navios grandes podem chegar aos portos do Paraná hoje. Pioli, importante você fazer esse registro. Eu cobri algumas audiências públicas e essa discussão da Pedra da Palangana. O que tinha de ONG, gente? De outros lugares que vinha dar palpite aqui, ambientalista radical, setores do judiciário, setores do MP. Eu gosto de falar setores, Pioli, que não são as instituições. São pessoas que, às vezes, no afã de defender suas ideias, acabam envolvendo instituições. E foi uma vitória mesmo. E agora a gente vê o estado prático disso tudo. Com certeza. Um grande respeito ao Ministério Público. Existem pessoas muito sérias no Ministério Público, mas também existem pessoas que extrapolam todos os limites. Um exemplo da Pedra da Palangana, a época, a promotora da época, parou o barco em cima do local da explosão, na hora da primeira explosão. O barco não mexeu, não tem nada. Foi uma explosão a 12 metros de profundidade, não tem nenhuma bala. Nós somos obrigados a contratar. E aí, sim, eu uso o uso do dinheiro público de uma maneira errônea. Porque nós somos obrigados a fazer a contratação de um hospital para peixes. Nós somos obrigados a contratar o necrotério para peixes. E sabe quantos peixes a gente mandou para o hospital? Nenhum. Sabe quantos foram para o necrotério? Nenhum. A única morte de peixe que teve foi um cardume de sardinha que passou em algum momento, em alguma das explosões, que morreram lá 20 quilos de sardinha, que as gaivotas chegaram e comeram e foram embora. Então, o que significa para o avanço das pessoas, o que significa para o avanço do emprego, da geração de renda, ter retirado aquela ponta de pedra, é muito grande. Pioli, para terminar, o Porto Paranaguá é referência em grãos, vai muito bem em cargas de containers, mas agora também é um porto que recebe pessoas, de passageiros. Com certeza. Essa é uma grande alegria que eu tenho de falar. Eu, Luiz Fernando Garcia, nosso presidente, o governador Ratinho Júnior, dedicou muito trabalho a chegada dos navios de passageiros. A gente conseguiu mostrar o potencial do litoral do Paraná para a MSC, para a Costa Cruzeiros, e eles acreditaram no litoral do Paraná. Foi um trabalho de conquista, mas eles vieram e estão desenvolvendo um grande trabalho. São cerca de 2 mil pessoas que chegam todas as sextas-feiras em Paranaguá, que vão para Matinhos, vão para Guaratuba, vão para Morretes, Antonina, Guaraquiçaba, Ilha do Mel, e conhecem a nossa gastronomia, conhecem as nossas belezas naturais e saem encantados daqui. E o comércio de Paranaguá, o comércio do litoral agradece, que eles vão cheio de sacola embora. Os argentinos vão cheio de sacola embora. É uma alegria de ver essas pessoas chegando aqui e levando boas informações do litoral do Paraná. Chegam na cidade deles, dão essas boas informações e outras pessoas vêm. E assim se abastece uma nova fonte econômica no litoral do Paraná. Essa temporada de turismo acaba em março, mas já está confirmada, é definitiva, vamos ter nos próximos anos? Ela acaba em março, já foi renovada com a MSC o contrato para 2025, 2026, desculpe, 2024, 2025, e também para 2025, 2026. E a Costa Cruzeiros também tem negociação com a gente, e esse ano que vem, aliás, esse ano de 2024, nós teremos novidades também. André Pioli participando com a gente aqui na Arena Mundo Ricos e Crédio, diretor empresarial da administração da Portos do Paraná. Quero agradecer a sua presença, o seu tempo com os ouvintes aqui da Jovem Pan News. Eu que agradeço, foi uma grande alegria para mim estar aqui com vocês. Obrigado André Pioli, agora 17 horas, 5 em ponto, vamos embora né Manu, agora está na hora de aproveitar um pouco. Você já chegou ontem à noite, já está aproveitando né. E já estou aqui na Arena Mundo Ricos, desde cedo, desde a hora do almoço, aproveitando, entramos ao vivo no Ricos Notícias Live, mas sabe o que eu tenho que te contar? Que vai ter substituição aqui no palco, está vendo o pessoalzinho ali ó? Estou vendo, estou vendo. Esperando? Estão fazendo a pressão. Você consegue mostrar na live aí, Tarcísio? A câmera, o pessoal está ali ó. Estão fazendo pressão para a gente liberar o palco aqui ó. Pode ficar? Pode ficar. Vamos emendar a opinião até as 6 da tarde? Brincadeiras à parte, Boa da Pan começa assim que a gente liberar o palco aqui também em edição especial direto da Arena Mundo Ricos e Crédio. Você que está na 107.1 agora em Curitiba, e não quiser por algum motivo é sexta-feira, dia mais leve, acompanhar o Pingo Nuzis, que é ótimo, mas dá para ir para 103.9 acompanhar o Boa da Pan e agradecendo sempre Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, a nossa caçulinha que está em rede conosco hoje aqui no Ricos Notícias.